Foram cumpridos 18 mandados judiciais. Polícia! Polícia! Entre os bens apreendidos, um avião, cinco veículos de luxo e quase dois quilos de esmeraldas. Seis pessoas foram presas. A quadrilha atuava na grilagem de terras na Grande Goiânia e cidades do interior, além de outros estados. As vítimas eram pequenos poceiros, que eram ameaçados pela quadrilha. Denunciaram que eles chegavam sempre armados, quatro a cinco pessoas juntas, indicando que estavam utilizando armas ostensivamente, demandando que as pessoas se retirassem do local sob a alegação de que aquela propriedade os pertencia e proferindo ameaças mesmo, destruindo cercas, destruindo muros, até uma ocorrência em que eles mataram um animal como um aviso de que essa pessoa precisava sair do local. Então, assim, um grupo realmente muito violento, que usava armas de fogo de maneira indevida, alguns deles registrados como CACs, né? O que não autoriza o porte, mas eles assim faziam essa utilização. De acordo com a polícia, foram presos os líderes do esquema, que era chefiado pelo empresário Rafael José das Neves. Ele foi preso numa fazenda de luxo em Pirenópolis. Uma das peças-chave seria o engenheiro agrônomo Gidomara Luísio. Segundo a polícia, o engenheiro tinha informações privilegiadas em cartórios e órgãos de registros de imóveis rurais. Era dessa forma que a quadrilha escolheu os alvos. Um dos membros do grupo possui informações privilegiadas a respeito de imóveis rurais com situações registrais dúbias. Tanto informações privilegiadas em órgãos relacionados ao registro de imóveis rurais, né? Quanto até algumas inserções indevidas em cartórios de registros de imóveis. O prejuízo das vítimas ainda está sendo calculado. Só um fazendeiro que comprou terras com os investigados perdeu 5 milhões de reais. Os terceiros, quando, após realizar o pagamento e até escriturar os contratos, não conseguiam registrar junto à prefeitura, porque aí então descobriam a situação litigiosa daquele imóvel.